Existe preconceito no Brasil? Existe, existe. É totalmente embutido, mas existe. Infelizmente ainda, no século XXI, isso existe ainda. Você já foi vítima de preconceito? Sim. Já. Sim. Alguma vez. Preciso nem comentar. Por que ainda existe o preconceito? Hoje eu acho mais a falta de amor, né? As pessoas, falta de amor, falta de Deus no coração. O que pode ser feito para acabar com a discriminação? Fazer isso que você está fazendo. Mais gente faz isso que você está fazendo, procurar a população e repudiar esse tipo de gente que faz isso, que continua fazendo isso. TV Câmara de Jacareí. Contra a discriminação e o preconceito. Somos todos humanos. Tchau. 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 Tchau.